Irmãs do Célia, Jesus assopra o pavio, o fogo pega, o glória, o fogo pega, o fogo pega, o glória, maravilha, pode bater palmas para Jesus, isso, que Deus abençoe, daqui a pouco a gente vai orar, tá bom? Para consagrar o voto da semana que vem, abre a vossa Bíblia, louvado seja Deus, estou voltando de uma gripe irmãozinho forte, de uma semana, mas graças a Deus, estou bem, irmãos aí, cuidado para não pegar gripe, tá bom? Usa máscara, eu coloco dentro do ônibus e coloco, tá vendo? Quem está entendendo, diga amém, coloco a máscara dentro do ônibus, aquele ar-condicionado, se vocês pensam que eles limpam aquele ar-condicionado, é ruim, limpa nada, cheio de bactéria, Lá no Terói, assim, quando eu vejo que está muito cheio, eu coloco, porque ali o ar não circula, né? Aí fica aquele ar viciado ali, irmão, aí complica, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele pode dar um livramento. Aqui está tranquilo, ó, bem arejado, né? O areio é o que sai, mas o lugar é fechado, o pessoal dá um espiro, pronto, porque ele contaminou todo mundo, né? Então, tem que vigiar o tempo do Espírito Santo, tem que ser cuidado, amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, igreja. Aleluia! Deus abençoe os irmãos que ajudaram, os irmãos que entregaram o dízimo. Teve alguém que entregou o dízimo hoje? Teve alguém que Deus abençoe? Teve mais gente que entregou o dízimo? Que você também, Deus abençoe, que Deus venha multiplicar mil vezes mais o dízimo de vocês. Vamos abrir em Lúcares, igreja. Lúcares! Somos aqui na igreja Pentecostal Deus e Amor, de Campagalo, sobre a liderança do pastor Luís Oliveira. E o vice-pastor é... Aleluia a Deus! O pastor... Natanael não é o vice. E Jesus, ele cooperando conosco. Lucas, capítulo 14. Varão de Deus. Meu nome é cooperador Pérez. Tem alguém que nos visita? Não, mas todo mundo... Mas confia, né? Isso que importa, né? Ontem veio duas almas, né? Peraí. Tem que ter uma revelação lá, né? Que a igreja ficou até meio assim, olhando para a cara do outro. É, né? Quando ela dizia, se essas pessoas não aceitarem Jesus hoje, vocês vão parar na sarjeta. Aí... Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Aí vieram duas almas. Irmão, pensa aí, irmão, que a vida é só aqui na terra. Irmão, a pessoa pode ser rico. Aleluia! Você viu o Elon Musk? Viu o Elon Musk? O homem mais rico do mundo? Quem é que eu vou falar do Elon Musk? Ficou mandando foguete. O dia do pai da família dele, os filhos dele, o filho que ia ser mulher, fez a operação lá para ser mulher, acabou morrendo. Ele é triste. Ele autorizou para fazer a operação. E agora está triste porque perdeu o filho. A filha que ia mudar o nome, que tem vergonha do pai. O homem mais rico do mundo, a filha que tem vergonha do pai. Que desgraça! Que desgraça! A esposa saiu, sumiu, desapareceu. O homem está perdido lá. O homem trabalha 24 horas por dia. Ele não dorme. Ele não tem na cama. Ele dorme sentado lá no banco trabalhando o tempo todo. Juntando dinheiro, jogando na espacial, fazendo cara. Ele leva, o carro que anda sozinho. A pessoa anda no carro, dorme. E o carro leva a pessoa tanto que quiser. Não é melhor pegar um Uber? Vamos lá, luta esse carinho do Capulhos. Então, irmão, não se preocupa com a necessidade dessa vida. Se você está fazendo luta, mais ou menos tarde, Jesus vai jogar esse demorador por terra. Fica tranquilo. Eu também já tive fase boa. Eu já tive fase de estar endinharado. Já tive, já tive. Mas Deus, Ele sabe como tratar, irmão. Cada época da vida, a gente deve respeitá-la, sabendo que tudo vem de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 15. A parábola da grande ceia. Toda vez que eu subo no pulpo, eu sinto calor. Pastor Luiz, tem como ligar o ventiladorzinho ali? É só subir no pulpo, irmão, que eu começo a sentir calor. Cheguei aqui tremendo de frio. Fui lá no Cafubá, né? Passei hoje lá para falar com o pastor. Combinou o negócio lá do Perúzinho. Um frio danado. Aí, chego aqui. Continuo assim. Quando subo no altar, eu começo a sentir calor, irmão. Que negócio. É de Deus, né? Então, vamos lá. A parábola da grande ceia. Lá em Maria Paula, foi a mesma coisa. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe... Bem, quem achou de também? Amém. Desculpa, nem tenho percepção. Lucas, capítulo 14, versículo 15, pastor Luiz. Desculpa, tá? Atropelhei vocês aí. É o ventilador, senhor da paz. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Meu nome é o operador Péricles. Estamos aqui ajudando, né? Vemos lá de Lidia, tá bom? Mas eu moro lá em São Paulo, lá no Cô da Péu. Vamos lá. Parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, 15 minutos sobre ela, disse-lhe... Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe diz... Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Quer dizer, dá desculpa, né? Esfarrapada no caso. Disse-lhe o primeiro, Comprei um campo. Quem importa ir vê-lo. Roba-te que me haja expor a excusada. E outro diz, Comprei cinco juntas de bois, E vou experimentá-los. Roba-te que me haja expor a excusada. E outro diz, Casei, e portanto não posso ir. E voltando àquele céu, Anunciou estas coisas ao seu Senhor. Então, o pai de família, indignado, Disse ao seu servo, Sai de pressa pelas ruas e bairros da cidade, E traze aqui os pobres, E aleijados, E mancos, E cegos. E disse o servo, Senhor, Feito está como mandaste, E ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, Sai pelos caminhos evalados, E força-os a entrar, Para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo, Que nenhum daqueles varões, Que foram convidados, Provorá, Provará, A minha ceia. Amém? Amém! Então, esse é o convite. Levante a Bíblia. Vamos orar. Senhor meu Deus, Fala conosco. Fala conosco. Dez ou quinze minutos, É o suficiente. Queremos dar atenção, Reverência, Todo o crédito, A tua palavra, Senhor. Espírito de profecia, Fala conosco, E através dessa palavra, Que todos os que estão enfermos, Sejam curados, Senhor. Que levem essa unção para as suas casas, Como saírem daqui, Meu Deus. Em nome de Jesus Nazareno. Amém. Poderam sentar, Igreja? Glória a Deus a Deus. Isso. Pode dar glória a Deus. Isso é o convite, Com a glória, E a glória. Pode bater palma para Jesus, Igreja? Para, Xére, Galamara, Xen. Pode bater palma para Jesus. Lupe, Galamara, Xen, Galamara, Torre, Anamud, Ecléssia. Amém? Glória a Deus. Deus poderoso. Igreja aqui, Nós vemos aqui a grande chamada, O grande convite, Uma parábola. O que é parábola? Parábola é uma história que, Não necessariamente, De algo que aconteceu. Pode ser que seja algo que aconteceu, Mas pode ser apenas uma ilustração. E é um ensinamento para nós. O convite que Deus faz para o povo. E aqui esse convite, Ele está aqui simbolizado, Quando um homem, Né, Nascendo um homem muito rico, Tinha muitos empregados, E ele mandou convidar, Muitas pessoas, Vá para a cidade, Porque tem uma ceia, Eu vou fazer um churrasco, Uma buchada, Ô meu Deus, Você está aí que lembrei. Vou fazer uma buchada para todo mundo, Um sarapatel, Feijão de corda, Feijão, Baião de dois, Aquelas coisas maravilhosas, Carne de sol, Vou chamar todo mundo. E ali, Quando foi feito o convite, As pessoas davam desculpas, Olha, Eu não posso ir, Né, Eu não posso ir. E a hora da ceia, Mandou o seu servo, Dizer aos convidados, Vinde que já está tudo preparado. E eles começaram a dar desculpas, Não, Eu não posso ir. Disse o primeiro, Olha, Comprei um campo, E importa ir ver, Eu comprei um campo, Eu tenho que ir, Eu posso ir. Aleluia. Robo de quimiajes por excusado, Quer dizer, Me perdoe, Não, Eu não vou poder ir. O outro, Diz, Olha, Comprei cinco juntas de moça, E tenho que experimentá-las, Né, Robo de quimiajes por excusado, Não vou poder ir. O outro, Olha, Eu casei, Casei, Portanto, Eu não posso ir. Né, Já começou mal, Né, Já começou, Se na rua de mel, A esposa já está prendendo ele, Depois de casar, Vai botar uma colheira. Quem está entendendo, Diga bem, Bate palma, Se no dia ainda está assim, No casamento com a vida, A tendência é piorar. A tendência é a patroa mandar mais ainda. E voltando àquele céu, E voltando àquele céu, Anunciou essas coisas ao seu Senhor. Então, O pai de família, Indignado, Quer dizer, Ele não gostou não, Mas se achou, Eu vou ofendir. Disse ao seu servo, Olha, Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, E traz aqui os pobres. Não chama rico, não. Chama pobre, Chama gente necessitada, Chama os cegos, Os bancos, Os aleijados, E diz-se ao céu, Senhor, Feito está com o contrato. E ainda há lugar, E ainda há espaço, E ainda há espaço, Ali naquela buchada, Uma certa, Uma certa, Uma certa, Uma buchada de bode ou de carneiro, Com bastante farofa, Oh, Maravilha, Oh, Glória, Que saudade, Lá de Petrolândia, Meu Deus, Tudo com pimenta, Viva Igreja, Tudo com pimenta, E diz o Senhor ao céu, Sai pelos caminhos igualados, Se forçam-os a entrar. Está igual o Péx ontem, Né? Aqui tem duas pessoas, Que se não aceitar Jesus hoje, Vai parar na sarjeta. O irmão só voltou, Dar um pulo na cara da cadeira. A irmã vê ele, Chorando ali. Irmão, Deus, Ele sabe como atrair o povo. Glória a Deus, Glória a Deus. A Bíblia tem a dizer, Que quem convence o homem, Do pecado, Da justiça, E do juízo, É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, Ele não tocar no coração da pessoa, Não adianta você usar, A palavra mais sábia, A mensagem mais eloquente, Que dá uma hora pregando, Um pulo pregador gosta, Só no pulo prega uma hora, Ele fica repetindo a mesma coisa, Parece que está meio perdido, Aí começa a falar do cachorro, Começa a falar lá do estacionamento, Começa a mudar de assunto, E acaba perdendo até o rumo da mensagem, Porque não há necessidade. Aleluia a Deus. E Zacarias, A Bíblia diz no capítulo 4, Que não é nem por força, Nem por violência, Mas é pelo meu Espírito. Aleluia a Deus. Então, irmão, O Espírito Santo, Ele tem essa autonomia, Quem convence, É o Espírito Santo. Muitas vezes, A pessoa não entende, Meu Deus, Essa mensagem, É com o meu esposo, Que ficou lá em casa. É para o meu esposo, Aqui no que vi. Essa mensagem, É para o meu filho, Eu tinha que estar aqui, A minha filha, Tinha que estar aqui, Para ouvir, Mas não é, Essa mensagem é para você. Aleluia. Deus, Ele trouxe você, Porque Ele tem uma conversa, Para você. É para sacrificar a igreja. Quem está entendendo, Diga a glória de Deus. E diz o Senhor ao céu, Sai pelos caminhos embalados, E força-os a entrar, Para que a minha casa se encha. Isso quer dizer, irmãos, Que ninguém consegue resistir, Ao apelo de Deus. Amém. Hoje em dia, As pessoas até, Na hora de fazer o apelo, As pessoas já fazem o apelo, Assim, Até meio desanimadas. Quem já percebeu? Ah, eu faço o apelo, Não vai vir ninguém. Quem é a mãe? Quem quer ser a vez? Não quer? Não quer em contato. Tchau, até amanhã, Eu vou mandar a paz do Senhor. Não, irmão. Você tem que deixar o Espírito Santo, Falar, Através da tua voz. Não é você, Que vai convencer. Quem está entendendo, O Espírito Santo, O maior interesse do Espírito Santo, É tirar a alma da condenação, É resgatar os perdidos. E Jesus, Ele, Através dessa parábola, Ele quis dizer, Que muitas pessoas, Elas começam a se achar, Suficientes. Aleluia. Quando casou, Ah, eu aqui na lua de mel, Toda a benção. Irmão, A minha lua de mel, Foi lá em Teresópolis, Né? E durante a lua de mel, Não deixei de igreja, não. Ué, irmão, Tá maluco? Não. Durante a lua de mel, A gente foi lá. Os colegas lá do banco, Pagaram lá, A estadia lá em Teresópolis, Aquele frio gostoso, né? E ali, irmãos, Eu procurei onde é que tinha, A igreja de Deus do Salvador, Na Teresópolis, E fui. Quem está entendendo? Eu fui. Uma coisa, Não entra em choque com a outra. O Espírito Santo, Irmãos, Ele providencia Tudo que o ser humano precisa, Mas o ser humano, Ele tem o poder De convencer a pessoa, Aleluia! E a pessoa entender A quem ela pertence. Quem está entendendo? Aí casa, Aí começa a idolatrar a esposa. Aí se enjoo, Aí a esposa já ficou, Já assim, Já perdeu a graça. Aí vem o filho. Aí pronto, Aí começa a idolatrar o filho. Ah, não posso ir, Porque tenho cuidado do meu filho. Aí ele passou a fase do filho. Filho casou, foi embora. Agora é o neto. Ah, não, Tenho cuidado do neto. Não posso ir, Porque eu tenho cuidado do neto. Quem está entendendo? Aí a pessoa pensou, A pessoa recebe, Aí eu falei, Passou o neto a neto. Aí a pessoa recebe uma benção. Aí tá, Recebeu lá duas juntas de boi. Aqui o que que é? É boi? É boi mesmo? É duas juntas de boi. E tem que ver lá, Tem que ver. Eu comprei duas juntas de boi, E vou experimentá-los. Então não vou poder ir. Ah, tá. Deus abençoou na prosperidade. Aí a pessoa deixa de honrar a Deus, Regeia o convite de Deus, Para idolatrar a bênção de Deus, E perdendo o paradoxo. Acaba a pessoa perdendo o foco. Quando nós vemos aqui, É, Vai experimentar o coelho. Não é? Não é melhor, Não é melhor a pessoa se apresentar diante de Deus, E apresentar um sacrifício diante de Deus, Adorar a Deus, E depois a pessoa usufruir de todas as benesses, Todas as bênçãos de Deus, Buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus, E todas as demais coisas que serão o que? Apesantadas. Nós vamos ter palmas para Jesus e beijar. Oh, maravilha. É assim que a coisa acontece, E isso é uma parábola, irmão. E muitas vezes nós estamos enquadrados, irmão. Chegou uma hora que o servo da parábola, Como diz lá no Nordeste, Ele se arretou. Quem está entendendo? Certo? Olha, vem aí, Fala o seguinte, Não chama mais rico, Não chama mais o recém-casado, Não chama mais o engenheirado, O rei do gado, Não chama não. Chama só os pobres. Chama só os aleijados. Chama só os celos. Eles vão vir e dá para sobrar espaço. E quando eles vierem, Eles vão receber a vida, Vão receber a cura, E ainda mais a vida eterna naquele grande dia. Fez um bom negócio. Fez um bom negócio. Igreja, Fica de pé. Vamos orar. Vamos dar valor a tudo aquilo que nós recebemos, Igreja. Tudo aquilo que nós recebemos é espiritual, Mas tudo isso vai refletir no nosso dia a dia. É verdade. As dificuldades, Elas não vão parar de aparecer, Elas vão continuar. Mas você vai ter autoridade para vencê-las. Você vai ter autoridade para falar, E quem vai te usar é o seu Espírito Santo. Quando você abre a boca, Não vai ser você, Vai ser o Espírito de Deus usando a tua voz. Vamos orar. Coloca a mão na cabeça. Receba o poder do Espírito Santo. Todos vão. Glória, 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 glória. Receba autoridade. Vai lá na igreja. O rei, Rebe da Brasília, O rei. Receba, igreja, Autoridade. Espírito Santo. Nós escolhemos buscar a Deus. Nós escolhemos buscar o reino, De Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, Todas as demais coisas, Senhor, Elas verão. O Senhor é fiel nas suas promessas. Tudo que eu digo, escrevo, recebereis. Senhor, nós oramos e queremos sentir, A presença de Deus dentro do nosso lar. A nossa casa é um lugar de oração, meu Deus. O nosso lar foi consagrado a Deus. Aleluia. Glória. Onde nós colocamos os nossos pés, É um lugar de reverência, É um lugar de adoração, É um temor de Deus ali se manifestando, Através do nosso testemunho, As palavras que saem da nossa boca, São palavras de poder. E nós confetizamos em nome de Jesus Cristo, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor nessa terra, E na vida eterna estaremos lá, No grande banquete, Em nome de Jesus. Podem ressaltar a igreja, Pode bater palmas bem alegres, Siga-nos, Pode bater palmas, Pode dar glória, glória, glória. Cinco minutos. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu? Cinco minutos e um barato de revelação. Amém, igreja?